Meu Deus, às vezes fica... Ah, começou. Então, seja bem-vinda ao podcast, tá? É muito maravilhoso ter você aqui, fiquei muito feliz que você aceitou. Fiquei bem ansiosa. Achei, assim, como eu disse pra você, eu descobri, assim, sobre o seu trabalho e tudo mais, mas sobre tudo, na verdade, em um post do Facebook. Eu amo. O universo me mandando você. Tudo. Maravilhoso. Então, você é influencer, né? E como começou, assim, tudo isso? Como você... Não saiu a ideia? Você sempre quis ser ou você viu uma oportunidade e agarrou? É, eu vou me apresentar, acho, né? Não sei. Oi, gente, eu sou a Letícia. Eu tenho 23 anos, eu sou de São Paulo, nascida e criada e moro aqui também, Zona Leste. Eu sou formada em Relações Públicas e hoje eu, além disso, também sou digital influencer, criadora de conteúdo, como vocês preferirem dizer. E, sobretudo, eu sou uma mulher lésbica com deficiência. Então, agora eu vou responder a pergunta da Bia. Bom, meu sonho sempre foi criar conteúdo. Desde que eu tinha, tipo, uns 13 anos, que começou a era das blogueiras no YouTube e tal, e eu assistia muito vídeo de maquiagem. Eu sempre gostei muito dessas coisas e era o meu sonho, assim. Só que eu ia me boicotando, tipo, ah, eu não tenho uma câmera, eu não sei editar vídeo, ah, eu não sei fazer tal coisa. E aí acabou que eu fui seguindo a minha vida, né? Terminei a escola e aí já passei na faculdade e tal. E fui deixando essa vontade pra trás. Falei, não, é muito incerto. E eu não sei se eu tô podendo lidar com a incerteza. Tudo é incerto, né? Mas, assim, a carreira, vamos dizer, de tal influencer, você não sabe se vai dar certo, né? Pode explodir de hoje pra amanhã, ou você pode sempre ter um público super pequeno e tal. E aí eu falava, ah, será que o que eu tenho pra falar é relevante? Será que as pessoas querem saber sobre isso? Sempre tinha várias dúvidas, várias questões. Desculpa. E aí, em um determinado momento, no ano passado, no meio da pandemia, dois amigos meus, que eu já conhecia de outros projetos, entraram em contato comigo e falaram, Leia, você não quer criar conteúdo pra internet? Tipo, mano, vamos tentar. A gente te ajuda, a gente edita os vídeos, porque eu não sei editar, né? Sou péssima. E aí eles, a gente edita os vídeos, a gente, tipo, te ajuda com entrar em contato com marca, com fazer as coisas, tipo, vamos junto. Aí eu falei, hum, parece uma boa opção, né? Eu tava meio sem nada pra fazer e tal, pandemia, aquele caos. Aí eu falei, bom, vou tentar. E aí foi isso. Eu postei o primeiro vídeo no IGTV, dia 16 de novembro de 2020. E que foi, assim, antes eu não criava conteúdo, eu era uma pessoa, tipo, que só mostrava minha vida, pouco ainda, porque eu não sou nossa de mostrar, tipo, cada passo. E aí eu peguei, nesse dia, eu postei o vídeo. E aí foi isso. E aí depois eu comecei a postar Reels, passei a ter um cronograma, né? Um planejamento certinho. Postar direitinho. E aí eu fui crescendo. Logo no começo, alguns posts viralizaram. Então, eu ganhei muitos seguidores e tal, e um público que gosta do que eu falo, enfim. Então, é isso. Tipo, nossa, eu não sou a maior influenciadora do Brasil, nem nada, mas eu tenho um público muito legal, converso com muita gente que realmente se interessa pelo que eu falo. E eu também não falo só sobre a minha deficiência. A maior parte dos conteúdos que eu produzo são sobre pessoas com deficiência, porque eu acho que a falta de informação gera muito preconceito. Então, como eu quero ajudar e contra esse preconceito, eu falo muito sobre isso, mas eu também mostro outras coisas, outras partes da minha vida, mostro eu existindo como ser humano para além da minha deficiência. Entendo. É muito legal isso dos seus amigos terem te dado esse impulso de iniciativa. É algo bem legal deles terem, tipo, falando, olha, vamos lá, vamos fazer. Foi, tipo, você vai sim e pronto, vamos ter. Sim, foi isso. Foi bem legal. E, assim, como foi para você ver que explodiu, assim? Você olhar e falar assim, nossa, meu Deus, explodiu? De repente, assim? É, eu postei um Reels, que era falando sobre expressões capacitistas, bem simplesinho, dançando a dança da mãozinha e tal, e mostrando algumas palavras. Só que esse vídeo, tipo, eu postei, aí passou, sei lá, uma hora, tinha 100 mil visualizações, e aí, tipo, em 24 horas tinha não sei quantas mil, e aí, tipo, acho que eu postei na quinta-feira, acho que na segunda ou terça-feira da outra semana, tipo, não fazia nenhuma semana, estava com um milhão de visualizações. E aí eu fiquei, eu fiquei, tipo, sei lá, foi meu segundo ou terceiro Reels, e aí eu fiquei, mano, o que rolou? E nisso eu ganhei muito seguidor e tal, muito, tipo, uns 5 mil, tipo, em 4, 5 dias, e eu fiquei meio chocada. Aí o pessoal do Media Ninja entrou em contato comigo para perguntar se eles podiam repostar o meu Reels, e aí eu permiti que eles repostassem, e nisso, aí o meu vídeo no perfil deles teve mais de 3 milhões de visualizações, então eu também ganhei muito seguidor aí nesse ínterim, e aí, enfim, depois eu saí em outras páginas e tal, e antes de tudo isso, antes de eu criar conteúdo, eu já tinha participado de vários outros, eu já tinha participado de um canal, não sei se você conhece, mas no Histórias de Terapia, e que foi um vídeo que também deu uma viralizada, eu tenho umas 300 mil visualizações no YouTube, foi muito massa, foi eu lavando o osso e contando a minha história, e aí, enfim, eu já saí na TV, tipo, já participei de alguns programas de TV, mas sempre como uma pessoa, tipo, aleatória, que eu estava na faculdade na época, então era isso, eu era estudante, enfim, eu não criava conteúdo, tanto que sempre me perguntavam, ah, você quer divulgar suas redes sociais? E eu, gente, eu não sou criadora de conteúdo, então eu não, tipo, se quiser me seguir lá, beleza, mas eu não tenho, não crio conteúdo, mas enfim, então algumas pessoas já me conheciam por causa desses episódios específicos, mas aí no Mídia Ninja, tipo, eu cresci muito, aí logo eu bati 10 mil seguidores, e aí assim foi, e aí depois eu saí em outras páginas, saí no Movimento Corpo Livre, enfim, saí em outros lugares, e aí eu fui crescendo, tipo, organicamente e gradativamente também. Esse vídeo do terapia foi inclusive o que eu vi de você no Facebook, ele estava no Facebook, foi exatamente esse que eu vi. E sobre o capacitismo, para quem não sabe, explica para a gente o que é, assim, o capacitismo. É, só um comentário sobre o vídeo do terapia, eu amo muito, tipo, esse vídeo é muito legal, e é engraçado, porque ele foi gravado em 2018, a gente está em 2021, então muita coisa já mudou desde lá, e eu aprendi muito também, eu mudei, muito, mas aquele vídeo eu ainda tenho muito carinho por ele, e, enfim, eu gosto bastante, ele viralizou no YouTube, no Facebook também. É um vídeo maravilhoso. Eu amo. Eu sempre, eu sempre tentei desconstruir essa ideia de que pessoas com deficiência são incapazes, ou que, enfim, eu não podia fazer as coisas, e eu já falava sobre isso no vídeo do terapia, mas eu comecei a estudar mesmo sobre o capacitismo e tal, faz uns dois anos, mais ou menos, por causa das minhas vivências, por causa do meu TCC, e também porque eu entrei num coletivo feminista de mulheres com deficiência. então, principalmente esses dois motivos, o meu TCC da faculdade e o coletivo, me fizeram querer e ter que aprender mais sobre o movimento. Então, o capacitismo, assim, em linhas muito gerais, ele é uma forma de opressão estrutural, assim como machismo, racismo, LGBTfobia, é estrutural. Então, a nossa sociedade, ela é formada por estruturas de poder, e pessoas sem deficiência têm poder sobre pessoas com deficiência na nossa estrutura de sociedade. E o capacitismo é a ideia de que pessoas com deficiência não são capazes de exercer funções, sejam elas quais forem, sejam funções do dia a dia, sejam funções de trabalho, sejam funções em relacionamentos, sejam existir na vida. As pessoas com deficiência não são consideradas praticamente seres humanos nessa estrutura. Então, enfim, sempre alguém precisa cuidar, sempre alguém precisa olhar, sempre alguém precisa, então somos vistos como seres extraterrestres, então anjos, guerreiros, tipo, anjo não é terrestre, guerreiro não é terrestre, é tipo, que passa em filme, entendeu? E eu não sou nenhum dos dois, eu sou a Letícia, e eu sou um ser humano de carne e osso que tem uma vivência assim como qualquer outra pessoa. Óbvio, a deficiência me traz muitas questões e viver o capacitismo na pele, sofrer um preconceito, é muito difícil, o capacitismo machuca muito a gente, porque o capacitismo não é só sobre falta de acessibilidade arquitetônica, porque a acessibilidade vai muito além de uma escada ou de falta de braille nos lugares, sabe? A falta de acessibilidade, ela é sobre as pessoas não saberem conviver com pessoas com deficiência, é sobre não ter pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, é sobre pessoas com deficiência não terem acesso à educação, é sobre pessoas com deficiência não terem acesso à saúde, é sobre pessoas com deficiência não terem acesso a trabalho, só 1% das pessoas com deficiência no Brasil tem carteira assinada, então é um dado muito baixo, esdrúxulo, é muito triste isso e tem explicação, né, explicação é que pessoas com deficiência não têm acesso à educação, as pessoas com deficiência não conseguem sair de casa, não temos acesso ao transporte, não temos acesso... E assim, eu estou falando de uma megalópole como São Paulo, né, que é onde eu moro, mas essa é a realidade do Brasil, né, aqui em São Paulo pode até ser mais fácil, porque, entre muitas aspas, um pouco mais de acessibilidade, mas eu estava até pesquisando hoje, não tem nenhuma cidade no Brasil que é plenamente acessível. Então, quando a gente fala de falta de acessibilidade, a gente fala de segregação, a gente fala de discriminação, né, a gente fala de questões que impactam diretamente na nossa vida como indivíduos dentro de uma sociedade. Entendo. E, assim, quando você descobriu a sua deficiência, posso falar ossos de vidro? Fica um pouco mais fácil para mim. Tudo bem. Quando foi que você descobriu sua família, todo mundo? Eu tenho uma patologia chamada osteogênese imperfeita, que é comumente conhecida como osso de vidro, fragilidade de ósseo, enfim. Ela é uma patologia, no meu caso, congênita. Eu nasci assim, os meus pais não têm, mas o cruzamento dos genes deles fez com que eu tivesse a osteogênese imperfeita. Então, eu nasci, a abreviação é OI, então eu nasci com OI, mas os meus pais só descobriram quando eu tinha perto de três anos, se não me engano. Porque eu quebrei a perna e, enfim, a mistura é muito longa, tipo, eu ficaria três dias aqui contando, mas eu quebrei a perna e eu quebrei o fêmur direito e isso formou um calo hipertrófico. O que é um calo hipertrófico? É uma concentração de cálcio muito grande que você fica com uma bola no osso, não é só uma cicatrização normal do seu corpo. Nisso, gente, eu tô explicando, assim, em linhas muito gerais, né? Eu não sou médica e tal, é uma explicação bem básica, mas os meus pais descobriram porque começou a crescer esse calo e acharam que eu tinha câncer. Acharam que eu tinha câncer ósseo, acharam que o calo era um tumor, na verdade, mas não era. Mas aí começaram a pesquisar e tal, fiz várias biópsias quando criança, passei por vários médicos, porque eu tenho um tipo muito raro. A osteogênese imperfeita tem, parece, se não me engano, são nove tipos que já foram descobertos. Só que eles não são categorizados por gravidade. Então, por exemplo, o nove não é mais grave do que o um e vice-versa. Eles foram categorizados conforme foram sendo descobertos. Nisso, o meu tipo é o tipo cinco, que é um dos mais raros. Então, eu não tenho algumas características gerais da patologia. E isso fez com que demorasse um pouco pra descobrir a real da minha patologia. Então, por isso que, ah, ela tem câncer, ou, ah, ela tem não sei o quê, enfim. Até que eu fiz várias biópsias, eu fiz uma biópsia e tal, fiz alguns exames e descobriram que não era câncer e que era a osteogênese imperfeita. Que é o nome da patologia e que o meu tipo era muito raro, que é esse tipo específico que só tem calos hipertróficos nos fêmures, enfim. Tem algumas outras características, mas foi assim. Então, eu tinha por volta de três anos quando meus pais descobriram e parecia... Tipo, eu não lembro, claro, hoje eu tenho 23, então já faz 20 anos. Mas, pelo que eles contam, assim, foi muito difícil pra eles, porque parecia que era o fim do mundo. Ter um filho com deficiência, uma filha, no caso. E é muito curioso isso, porque eu tava até conversando outro dia com o meu analista e tal, e falando sobre como as pessoas têm medo de se tornarem pessoas com deficiência ou de serem pessoas com deficiência. Então, no caso, eu nasci assim e eu não sei ser diferente. Eu não sei ser uma pessoa sem deficiência. Tipo, eu não sei qual é essa realidade, eu nunca vivi ela. Mas tem pessoas que se tornam pessoas com deficiência, né? Mas, de qualquer forma, parece sempre um grande medo você se tornar uma pessoa com deficiência. Porque é sentir a exclusão na pele, sabe? É sentir que você não vai um dia conhecer um lugar, porque aquele lugar não é acessível. Então, é eu saber... Tava falando isso hoje, inclusive. Já me alonguei, né? Mas tava falando isso hoje também. Que não importa. Eu me empolgo. Esse podcast vai ter cinco horas. Eu... Ai, eu adoro. Eu tava falando isso hoje, que assim, não importa o quanto de dinheiro... Eu sempre falo isso, né? Mas as pessoas... E as pessoas sempre ficam treçadas comigo quando eu falo isso. Que não importa o quanto de dinheiro você tenha, a acessibilidade não se compra. E as pessoas falam pra mim que a acessibilidade se compra, sim. Porque quanto mais dinheiro você tem, melhor você vive e mais você acessa os lugares. E sim, eu concordo plenamente com isso. Porque dinheiro traz poder, traz conforto, traz acesso, né? Sim, só que a estrutura que a gente vive, o país que a gente vive, ele não é projetado por uma pessoa com deficiência. Então, não importa. Não importa o quanto de dinheiro eu tenha, eu nunca vou conseguir acessar determinados lugares porque eles não têm acessibilidade. E eu não tenho condições físicas de acessar um lugar que não é acessível. Acessível arquitetonicamente, no caso, né? Que eu tô falando. Tem vários tipos de acessibilidade, mas aqui eu tô falando de uma acessibilidade arquitetônica. Então, é... Não... O dinheiro não compra acessibilidade. Porque acessibilidade é dever do Estado e, sobretudo, a acessibilidade é dever da população também. Então, enquanto não houver uma culpabilização da sociedade pela falta de acessibilidade, as pessoas não vão se importar. As pessoas só se importam quando elas sentem culpa ou quando elas sentem pena. E das pessoas com deficiência, elas sentem pena. Mas é aquela pena tipo... Ai, coitado. Não dá pra sair? Não dá pra acessar tal lugar? Tudo bem, vai. Fique em casa. Tá. E aí? A minha vida vai ser resumida? Deu uma olhada pras paredes do meu quarto? A vida não é isso, né? A vida vai muito além disso. E, assim, eu falo de um lugar de uma mulher branca, de classe média alta, mas de um lugar de uma pessoa com deficiência. E ser uma pessoa com deficiência, mesmo tendo conforto por nunca ter passado necessidade em relação à grana na minha vida, ser uma pessoa com deficiência ainda me faz viver muita coisa diferente do que pessoas da minha idade que têm o mesmo poder aquisitivo que eu e a minha família vivem. Então, ah, mas você poderia fazer um intercâmbio se você quisesse? Sim, claro que eu poderia. Se eu quisesse, chegasse aqui quando eu era mais nova, se eu chegasse pro meu pai e falasse, ah, pai, eu quero porque eu quero ir, porque eu faço um intercâmbio, quero, quero, quero. Beleza. Só que eu não, eu, Letícia, nunca me senti confortável em fazer isso porque eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar num lugar e ele não ser acessível, eu não saber o que fazer. Eu tenho medo de chegar num lugar, cair, quebrar a perna e aí eu faço o quê? Como que eu me viro? Tipo, eu conheço muitas pessoas com deficiência que já fizeram intercâmbio, que viveram experiências incríveis, mas eu não tive essa possibilidade. Não tive. E talvez nunca terei. Não importa o quanto de dinheiro eu tenha, talvez eu nunca tenha. Então, são muitas questões que atravessam as pessoas com deficiência e com certeza, quanto mais partes de grupos minoritários você fizer, então vamos supor, uma pessoa com deficiência preta, ela vai sofrer muito mais, uma pessoa com deficiência pobre, ela vai sofrer muito mais do que eu, no caso. mas isso não é uma disputa pra ver quem sofre mais, sabe? Muitas vezes eu sinto que parece uma disputa, tipo, ah, porque você sofre menos do que eu, eu sofro mais. E não é sobre isso, é sobre uma sociedade em que a gente possa partir das nossas vivências, mas conseguir chegar aos lugares, né? Então, é uma sociedade que deveria ser pautada numa equidade e que claramente não existe, né? A gente vive um sistema muito cruel com as pessoas. E como eu disse, só 1% das pessoas com deficiência tem carteira assinada no Brasil. 1%? Tipo assim. Sim, é uma... Eu fiquei extremamente assustada, é muito pequena a porcentagem e, tipo, dá pra... Como dizer? É um problema que realmente é do governo, é algo que, assim, eles deveriam pensar em todos como a equidade, sim, trabalhar na equidade, de, tipo assim, vocês, como você mesmo disse, continuam sendo humanos, são pessoas que querem, que têm desejos, que querem ir pra lugares, que querem sair, que querem viajar, que querem poder fazer isso de uma forma segura. Sim. E é trabalho deles darem essa segurança, darem essa sensibilidade pra que você não... Por exemplo, como você disse, você tem medo de fazer um intercâmbio e acontecer alguma coisa, mas esse medo, eu acho que ele não deveria existir. não é? Ele não deveria. Você poderia pensar e fazer assim, ah, fazer intercâmbio? Não vou, porque não vai mudar. Lá vai ser acessível o suficiente pra que eu possa ir sem medo. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Sim, e aqui eu tô falando de acessibilidade e parece muito sobre mim, né? Tipo, ai, a Letícia tá reivindicando a acessibilidade porque ela é chata porque ela quer. Não, não é isso. A acessibilidade é direito previsto em Constituição Federal. Então, assim, não gostou? Vai reclamar com quem fez a Constituição, gato, porque a Constituição Federal prevê acessibilidade pra todos os brasileiros, né? e também existem várias leis de acessibilidade, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência que prevê toda essa, toda a acessibilidade dentro do Brasil, que claramente não é cumprida, né? Então, assim, não tem fiscalização, não tem cobrança, né? Das empresas, do Estado, sobre, sobre o, do Estado como União, da Federação, sobre os Estados, sobre os municípios, pra que as frotas de ônibus sejam acessíveis, pra que os transportes públicos sejam acessíveis, pra que as ruas sejam acessíveis. Não existe nenhum tipo de fiscalização, então, tipo, fica com Deus, né? Ninguém tá nem aí e as pessoas com deficiência continuam a margem da sociedade, porque ninguém se importa. E... Só que, assim, ninguém se importa com 45 milhões de brasileiros, tá? Porque, de acordo com o censo de 2010, são 24% da população brasileira que tem alguma deficiência, se autodeclara uma pessoa com deficiência. Então, tipo, assim, é muita gente. Você tá excluindo 45 milhões de brasileiros? A gente não tá falando de dois gatos pingados. A gente tá falando de muita... E mesmo que fossem dois gatos pingados, mas a gente tá falando de muita gente. Então, assim, é... A exclusão, ela é muito difícil. e principalmente quando é acesso básico, sabe? Aqui, a gente... Eu falei de intercâmbio, que é um negócio super de burguês, mas eu tô falando de acesso à educação básica. Eu tô falando de acesso à saúde. Eu tô falando de acesso ao transporte. Né? Então, falando de... Se não me engano, eu vi... Hoje também tava... Falei que eu tava pesquisando umas coisas, né? Se não me engano, acho que só 27% das escolas públicas têm acessibilidade. Caramba! Menos de 30%. Menos de 30%. É uma porcentagem baixa também. Os outros... É algo, assim, que não deveria passar, tipo... Não deveria ser menos de... O certo é que não deveria ser menos de 100%, né? Mas, falando, assim, olhando, não deveria ser menos de 90%, no mínimo, assim. Estourando o mínimo do mínimo. E a gente tá falando de mais de 70% das escolas sem acessibilidade. Então, assim, se eu tô falando de falta de acessibilidade em São Paulo, capital, imagina falta de acessibilidade na cidadezinha do interior de não sei aonde. Tipo, onde não tem acesso à internet. onde não tem provavelmente um transporte público de qualidade. E acessível, consequentemente. Se não tem aqui que a gente paga bilhões, trilhões, sei lá, de imposto, imagina numa cidade menor que, consequentemente, tem menos contribuição de imposto por causa da população. Então, assim, você acha que dá pra comportar todas as pessoas com deficiência? Não dá, não tem como, né? E ninguém se importa. A questão é que, tipo assim, ninguém, eu tô querendo dizer, pessoas com poder de decisão, né? Pra efetivamente fiscalizar essas questões. Ah, e parece só, tipo, que as pessoas com deficiência tem um bando um bando de militante chato e que, tipo, ai, descansa militante, sabe? O meme. Então, tipo, ai, vocês estão reivindicando isso, nossa, como vocês são chatos. Sendo que, tipo, a gente tá reivindicando o mínimo de cidadania, né? A gente tá reivindicando que sejamos vistos como indivíduos, como seres humanos. O mínimo de humanidade, né? Exatamente. Exatamente. E que nos é completamente negado. E não só negado pelo Estado, mas como negado também pela sociedade. Porque a discriminação que a gente sofre, porque aí vamos supor que a gente consiga acessar a escola. Aí, na escola, a gente sofre preconceito, né? Sofre preconceito dos outros alunos, sofre preconceito dos pais dos alunos, sofre preconceito muitas vezes da coordenação, da direção da escola, enfim, e de outros, e das pessoas que convivem ali, porque não sabem lidar com pessoas com deficiência, porque não conhecem pessoas com deficiência, porque não convivem com pessoas com deficiência, porque a maior parte das pessoas com deficiência estão reclusas em casa e vivendo à margem da sociedade. É, vai ser mais um assunto que a gente vai ter que levantar uma luta e enfiar a goela abaixo, porque senão eles não vão abrir espaço como a luta LGBT, com o empoderamento, vai ser mais uma coisa que a gente vai ter que lutar de novo por o básico. Sim. Parece até ridículo falando você ter que lutar pelo básico, né, pela empatia e humanidade de outras pessoas, de pessoas com poder, de pessoas com... que possam realmente mudar alguma coisa. Sim. Porque é bem difícil. Exatamente. Você me disse que seus pais ficaram bem assustados, bem... quando descobriram tudo mais. E você era bem pequenininha, né, três anos, assim, a gente basicamente não lembra de nada quando tem essa idade. Quando você chegou lá para os seis, sete anos, que foi, tipo, quando você começou a perceber, começou a entender as coisas, como foi para você? Você reagiu de boa ou você... Eu penso que uma criança, ela acaba reagindo de diversas formas tão diferentes de coisas simples ou de coisas que podem... que vão mudar ela de algum jeito, que vão mudar a vida dela de alguma forma, querendo ou não. Então, eu... foi o que eu disse antes. Eu não sei existir sem ser uma pessoa com deficiência. Então, assim, eu não lembro realmente quando eu tinha três anos, quando meus pais descobriram e tal, eu não faço ideia se eu tive algum tipo de sentimento. Eu só sentia dor porque eu quebrava a perna e aí doía. E aí eu ficava chateada porque eu quebrava a perna e estava com dor. Tipo, óbvio. Mas... Ah, e a osteogênese imperfeita, ela pega todos os ossos do meu corpo, é que eu quebrei mais as pernas do que as outras partes. Então, eu tinha muita dor e tal, por causa das fraturas, mais assim. E outra, eu tive por volta de umas 12 fraturas, o que é um número relativamente baixo para pessoas com osteogênese imperfeita, com as pessoas que já tiveram mais de 50 fraturas. Então, só que o meu tipo não é... Os meus ossos não são tão frágeis assim. Eles são frágeis, mas eles não são tão frágeis. É... Como de outros tipos, né? Como eu falei, o meu tipo é o 5, e aí eu não tive tantas fraturas assim, mas eu tinha muita dor, enfim, várias questões e obviamente que isso impactou na minha vida como indivíduo e também me trouxe vários traumas. Tipo, eu tenho muito medo de cair, muito medo de me machucar sempre, eu sempre tenho que prestar muita atenção nas coisas que eu estou fazendo. Principalmente hoje, porque eu ando. Quando eu tinha 10 anos, eu fiz uma cirurgia e aí eu consegui voltar a andar. Mas eu passei dos 5 aos 10 anos sem andar. Usando cadeira de rodas e tal, e... Mas não foi um trauma pra mim, sabe? Tipo, eu só... Eu preferia andar de cadeira de rodas porque eu não sentia dor. E quando eu andava com as minhas próprias pernas, eu sentia dor. Então, eu não queria sentir dor, porque dor pra mim era a pior coisa possível. Então, pra eu não sentir dor, eu tinha que andar na cadeira de rodas. Então, vamos andar na cadeira de rodas, não tem problema nenhum. E aí, óbvio, como eu falei, né? A minha estrutura familiar e pelo poder adquisitivo e tal, eu sempre tive acesso às coisas, mas na minha escola eu não tinha acessibilidade. Então, meus pais tiveram que brigar muito por acessibilidade arquitetônica, né? Aí tinha muita escada, aí eu sempre tinha que ser pega no colo e essas coisas me incomodavam muito porque eu não confiava nas pessoas pra me pegarem no colo. Eu tinha muito medo de me machucar, como eu falei. Então, eu não confiava nas pessoas, eu tinha muito medo que me pegasse no colo e que eu quebrasse algum osso porque eu posso quebrar costela, posso quebrar dedo, posso quebrar qualquer coisa, né? Com pouca pessoa, mas de forma mais fácil. E... E aí foi muito, tipo, foi esse processo, assim, que foi mais complicado, mas aceitar a deficiência nunca foi uma questão pra mim, porque eu não sei viver sem ela. Então, eu não sei falar, tipo, eu acredito que pessoas que se tornaram pessoas com deficiência, por exemplo, sofreram um acidente, aconteceu alguma coisa, elas podem falar melhor sobre como é esse sentimento de se tornar uma pessoa com deficiência, mas eu não sei o que é isso e... Mas eu passei a vida inteira, assim, vivendo tranquilamente, normalmente, plena, mas quando eu entrei na faculdade, foi quando eu realmente entendi o que era ser uma pessoa com deficiência na sociedade, porque antes eu vivia na minha bolha, né? Eu vivia aqui, a minha escola era perto de casa, os meus amigos moravam todo mundo aqui, a gente só ia nos mesmos lugares, ia no shopping, ia comer uma pizza, tipo, tudo aqui perto de casa. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu fui estudar na Zona Sul, tipo, eu moro na Zona Leste, eu fui estudar na Zona Sul, então eu tinha que praticamente atravessar a cidade, aí eu conheci pessoas de outros lugares, de outros municípios, aí eu comecei a trabalhar e encontrar outras pessoas de outros lugares, e aí eu fiquei, meu Deus, a minha vivência é muito diferente e a vivência dessas pessoas também é muito diferente da minha. E aí eu falei, caramba, olha que, olha que, que bizarro, né? Porque a minha, eu entendi, quando eu entrei na faculdade, que o meu corpo era um corpo político, né? Que a minha deficiência me traria muitas lutas, e não só lutas, tipo, lutas, ah, eu tenho que vencer a deficiência, né? Que tem esse papo aí, como se eu tivesse que vencer alguma coisa. Não, eu não tenho que vencer a deficiência, eu não tenho nada pra vencer em relação a isso. Eu tenho que vencer o capacitismo, eu tenho que vencer os olhares das pessoas pra mim na rua, entendeu? Eu tenho que vencer as pessoas achando que eu não sou capaz de fazer as coisas. então eu percebi quando eu entrei na faculdade que eu ia precisar lutar pra existir. Só que antes eu não entendia isso, porque, tipo, os meus pais sempre tomaram as redes das situações, eu, tipo, não tinha que lidar com grandes problemas e tal, então, tipo, eles resolviam pra mim. Aí, na facul, as coisas mudaram. Foi aí que eu me entendi uma pessoa com deficiência e também uma mulher, porque eu sabia que eu era uma mulher, tipo, eu nunca tive dúvidas em relação a isso, mas eu não sabia o que era existir na sociedade como uma mulher e não entendia as opressões que a gente vive. Tipo, eu não sabia por que eu tava num lugar e as pessoas estavam me cortando. Eu não sabia por que as pessoas não credibilizavam as minhas falas. Eu não sabia por que a maior parte das minhas amigas já tinham sido assediadas na rua, né? Eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu achava que era aqueles papos, né? Bem conservador. Ai, porque o Lana tava de short, escuto. Ai, porque esse Lana deu abertura, tipo, esses papos ridículos completamente fora de realidade. Né? Mas era o que eu, dentro da minha cabeça, achava. Quando eu vi que essa não era a realidade e que isso não é verdade, que isso é um grande delírio, essa ideia de que mulheres sofrem assédio porque estão usando tal roupa ou porque fizeram tal coisa ou que a questão, né, do man interrupting, dos homens ficarem cortando as mulheres o tempo todo, as falas, não credibilizarem a gente pelo nosso trabalho ou por qualquer coisa que a gente faz, eu achava que era comum e é comum, mas não é justo, né? É um completo delírio. E as pessoas que acham que isso é beleza, tranquilo, vivem um completo delírio, né? Então, aí na faculdade eu me entendi como mulher, né? Eu me entendi como o ser humano político ali que a minha existência ela é política, né? E não é... As pessoas acham que quando eu falo isso é tipo, ah, política, tipo, partidos, né? Essas coisas. Não, não é. Política não é isso, né? Política é a nossa vida, política é o que a gente faz, política é as atitudes que a gente tem, é como a gente se posiciona no mundo. Então... E foi também na faculdade, acho que aí a gente acaba entrando em outro assunto também, que foi na faculdade que eu me entendi como uma mulher lésbica e aí eu falei, porque a vida inteira eu passei gostando dos menininhos e tipo, ai, crush no fulano, uh! Nossa, eu achava que tipo, meu Deus, eu ia casar e ter quatro filhos. Tudo bem, eu ainda posso casar e ter quatro filhos, mas não é mais a minha... Não do mesmo jeito. Exatamente, não do mesmo jeito. Aí as pessoas falam, ai, porque você mudou, você mudou, você mudou de ideia. Não, gente, eu não mudei de ideia, eu só percebi o que já era verdade há muito tempo, né? Só que eu ficava arrumando desculpas, né? Tipo, ai, não, a fulana não é... Eu só acho ela muito legal e muito bonita. Ou, ai, eu só acho a fulana muito bonita. É normal. E realmente, eu realmente acho a fulana muito bonita, a outra muito inteligente. Sim, normal, né? Mesmo eu sendo lésbica, eu posso achar outras mulheres bonitas, interessantes, sem ter nenhum tipo de atração afetiva sexual por elas. Mas, isso já existia na minha vida há muito tempo, eu só não dava trela. Tipo, botava embaixo do pano, tampava, embaixo do tapete, Tampava e fingia que nada estava acontecendo. aí quando eu entrei na faculdade eu me apaixonei e aí foi saladeira abaixo. Brincadeira. Foi muito bom porque eu... Foi muito interessante também descobrir uma parte que eu não reconhecia da minha vida. Então, foi muito legal também passar por esse processo e eu sempre fui muito aceita pelos meus amigos, pela minha família, então eu não tive grandes problemas, que eu sei que é... Não é uma realidade, né? Não é a realidade da maior parte da população LGBT, mas foi a minha vivência e foi muito importante saber que eu tinha acolhimento dentro das minhas relações, então... Foi muito legal me descobrir mais esse... Essa partezinha de mim, sabe? Todo dia a gente descobre uma coisa nova sobre a gente, mas essa parte foi uma coisa muito interessante, me descobri como uma mulher lésbica, foi muito interessante. Então, só voltando um pouquinho, quando eu disse pra você, eu acho que eu acabei me colocando um pouco mal, mas me expressando um pouco mal, quando eu disse pra você sobre como você se sentia e tudo mais, eu não quis dizer especificamente sobre, tipo assim, você saber que você tinha deficiência, porque como você tinha dito, você nasceu com ela, então você não sabia como era sem ela, mas de vivência mesmo, o que acabou, você acabou explicando que seus pais eram um pouco conservadores, você não tinha uma visão tão geral de, como dizer, uma realidade social tão grande e que eram coisas espertas, ali você acabou explicando, mas essa realidade social, ela realmente bate bem forte quando bate, quando a gente é do grupo LGBT, quando a gente é de um grupo considerado inferior aos outros, que infelizmente isso acontece, essa realidade realmente ela bate bem forte na nossa cara, né? Eu tive essa realidade faz, se eu tenho 17 vou fazer 18, e eu tive, acho que, final de 2019, por aí, eu tive essa realidade que foi quando eu também sempre fui bem fechada em casa, sempre pais conservadores, então foi quando eu tive uma certa liberdade e tomei a realidade social. E é muito importante essa parte, eu ia pedir até pra você contar sobre a sua experiência de ter se descoberto, porque é extremamente importante, eu acho extremamente importante a gente contar e as pessoas verem que tudo bem elas falarem, tudo bem elas se assumirem, que elas não estão sozinhas, claro, não vai ser igual, como não foi, a minha não foi igual a sua, não é igual de ninguém, porque a gente não somos pessoas únicas, por mais que pertencemos ao mesmo grupo, não somos pessoas únicas, a gente é bem diferente, mas a gente compartilha um sentimento bem grande, que é esse se descobrir, que é esse se mostrar, porque a sociedade fez se mostrar algo ruim, entende? Então, a gente compartilha isso e realmente foi muito legal que seus amigos, eles tenham reagido tão bem, a sua família também, isso é muito bom, porque, como você mesmo disse, é uma realidade bem diferente, normalmente não reagem tão bem, infelizmente também não tive muitos problemas, por mais que eu achasse que tivesse, que meus pais são bem religiosos e eu também fui escondendo por muito tempo de ficar nessa de não, porque eu só achava bonita, muito bonita, mas é só bonita, não quer dizer nada, é normal, e sempre tinha aquele sentimentinho por trás, mas que a gente afundava naquele só bonita, então, quando eu tive a minha primeira assim, experiência de relacionamento, foi algo bem chocante, algo que eu tive bastante medo, porque foi algo que eu não sabia como as pessoas iam meio que eu não esperava, eu tinha um plano de me fazer de hétero até eu mudar do Brasil, aí eu ia casar com uma mulher, jogar na cara dos meus pais, e falar assim, casei, já era, aceitem, não sei, mas aconteceu, meus planos não foram muito bem sucedidos, acabei me apaixonando antes, felizmente, correu tudo certo, estamos juntas até hoje, e minha família aceita super tranquilo, grande dia, felizmente, mas, essa, como você se sentiu quando você, você tomou esse tapa assim, socialmente, e quando foi que, não como você sentiu, mas quando foi que você pegou e falou assim, caramba, eu não posso ficar calada, eu não vou ficar calada, eu tenho que lutar, eu tenho que ir, eu tenho que, eu tô tendo uma voz, porque você ganhou uma voz com os seguidores e tudo mais, com essa fama que te trouxe, você ganhou uma voz maior, e como foi pra você, tipo, ter essa voz e falar, caramba, eu vou lutar por essas coisas, por pessoas que não têm a mesma voz que eu tenho. Então, eu vou falar primeiro de como, em relação à sexualidade, né, o que rolou foi que quando eu entrei na facul, né, bem plena, tal, ótimo, hétero top, beleza, aí, tipo, passou umas duas semanas de aula quando eu, uma menina entrou na sala, só que eu não sabia se ela era um menino ou uma menina, porque ela era uma mulher que não performava feminilidade, e eu nunca tinha visto uma mulher que não performava feminilidade, tipo, na minha bolha, como eu falei, vivia, tipo, numa bolhona aqui do meu bairro, das pessoas que eu convivia, e não conhecia, ou não me lembrava de conhecer mulheres que não performavam feminilidade, aí quando ela entrou na sala, eu falei, ó, meu Deus, me apaixonei, e aí, o que aconteceu foi que ela sabia se era uma menina ou um menino, bom, quando ela respondeu a chamada, eu descobri que era uma menina, e aí eu fiquei, eita, e agora, o que eu faço? Só que eu sempre me ouvi muito, tipo, sempre deixei os meus sentimentos falarem muito comigo, assim, tipo, nossa, parece uma conversa meio de, meio estranha, mas não, tipo, eu sempre me ouvi muito e deixei as coisas fluírem conforme eu ia sentindo, então eu falei, eu vou viver aquilo que tiver pra viver, entendeu? Porque aí no começo eu achava que eu gostava só dela, não sei se você já passou por isso, mas tipo, eu achava que, eu não achava que eu era lésbio, ou bi, enfim, eu achava que eu gostava só daquela menina específica, aí eu fiquei, tipo, aí beleza, aí a gente ficou e tal, nossa, eu achei que eu ia morrer, né, de tanto que eu gostava dela, enfim, e aí, mas não, 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 aconteceram mil coisas, é, e aí eu percebi que não, eu não gostava só dela, né, que tipo, eu realmente gostava de ficar com outras mulheres, e aí, eu fui me permitindo ficar com outras pessoas, com outras mulheres e tal, e falei, pô, eu gosto disso aqui, é bacana, tipo, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, é, me faz bem, e é isso que importa, até que em um determinado momento, eu conheci uma menina virtualmente, e comecei a, tipo, a gente se falava todo dia e tal, eu comecei a gostar dela, comecei a gostar de mim, beleza, top, aí um determinado dia ela veio aqui pra São Paulo, porque ela não é daqui, aí, aí ela veio pra São Paulo, e aí, isso lá em 2018, eu comecei a gostar de menina em 2016, quer dizer, que eu percebi, né, que eu gostava de menina, aí, bom, em 2018, ela veio pra São Paulo, essa outra menina, e aí a gente começou a namorar, aí no dia que a gente começou a namorar, eu falei, bom, eu vou contar pra minha família, porque antes era todo mundo a amiga, né, ah, minha amiga, minha amiga, fulano minha amiga, beleza, e tá bom, eu achava que eu não tinha que dar satisfação enquanto eu não tivesse um relacionamento, mas depois, eu tinha certeza que eu ia querer, tipo, incluir a pessoa na minha família, e que aquilo ia me fazer bem, e eu sabia que eu não ia, tipo, ser esposa de casa, que eu não ia sofrer nenhum tipo de uma grande represália e tal, então eu me senti confortável pra me assumir pra minha família, aí me assumir, e aí, tipo, beleza, tudo de boas, a minha ex, a gente não namora mais, mas a minha ex-namorada passou, a gente namorou uns 10, 11 meses, e ela veio pra São Paulo várias vezes, foi um casamento do meu irmão, tipo, ela convivia com a minha família diretamente, até que ela, a gente terminou no final de 2018, mas ela veio, quando que ela veio aqui pra São Paulo? No final do ano, não, e no final do ano, tô muito ruim nessa cabeça, gente, ela veio pra São Paulo aqui no carnaval, e aí, tipo, só pra ficar aqui, rever eu, minha família e tal, porque a gente é muito amiga hoje, então, tipo, ela conviveu com a minha família de novo e tal, tudo tranquilo, então, foi muito de boa, e é muito bom, esse acolhimento da família, muito importante, da família, dos amigos, claro, sempre muito importante, saber que a gente tem com quem contar, né, que a gente não precisa esconder uma parte tão importante da nossa vida, é realmente libertador, assim, eu me sinto muito, muito bem, em relação a... Não é um alívio. É um alívio muito grande, com certeza. E qual foi a outra pergunta, Bia, que você falou, que eu já me perdi aqui, que eu me empolgo falando? Ai, meu Deus, entrei no assunto aí, me perdi também. Ai, vamos nesse assunto, assim, do alívio, a gente vai, porque... Eu tô tentando lembrar. Tô bem me perdendo também, você acredita, prestando tanta atenção, assim, mas... Ai, lembrei! A gente tava... Ah, verdade. Eu lembrei, eu lembrei porque você falou como foi, né, de começar a criar conteúdo e tal, e como que eu percebi que... que eu tinha mais voz e que eu precisava falar sobre esses assuntos e tal. Bom, como eu falei, a grande virada da minha vida foi quando eu entrei na faculdade. É... Tem gente que costuma dizer que a gente entra na faculdade e vira comunista. Pode até ser. Meu sonho, que todo mundo que entrasse na faculdade vira comunista. Mas, bom, como não é o que acontece, mas foi uma grande virada da minha vida e eu comecei a perceber muitas coisas, muitas questões sociais e quando eu entrei na faculdade, eu... Eu tive muitas questões com acessibilidade, só que aí eu não tinha mais meu papai e minha mamãe pra ficarem do lado do meu lado tipo, resolvendo as coisas por mim. Então, eu tomei as rédeas da situação e aí eu comecei a lutar pela acessibilidade dentro da faculdade e eu tive eu tive muito apoio dos meus colegas de classe e tal e de turma e... E a gente conseguiu várias mudanças, enfim, óbvio, né, com muita treta e, assim, infelizmente, é isso, mas a gente conseguiu muita coisa dentro do que era possível. Então, foi aí, foi aí que eu percebi que eu... que eu podia começar a lutar dentro do movimento, mas eu não entendia muito bem movimentos sociais e tal, eu ficava meio confusa. Foi aí também que eu comecei a entender e pesquisar mais sobre o feminismo e aí eu ficava, nossa, mas o feminismo fala pouco sobre mulheres com deficiência, tipo, que estranho, parece que as mulheres com deficiência não existem e tal. E aí eu fui, fui pesquisando, fui tentando entender várias coisas, enfim, a gente poderia ficar dias aqui falando sobre isso, mas eu comecei a entender sobre o feminismo, entender o movimento de pessoas com deficiência e aí eu falei, não, eu quero participar do movimento de mulheres com deficiência, eu quero falar de feminismo e de pessoas com deficiência, principalmente de mulheres com deficiência, eu quero lutar nós por nós, entendeu? Nada sobre nós sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência. E aí, eu, enfim, comecei a participar de alguns projetos de inclusão e tal, de diversidade, enquanto ainda estava na faculdade. Aí o meu TCC, eu quis fazer, eu e mais três amigos, a gente fez uma, a gente fazia relações públicas, né, e a gente quis fazer um TCC que era uma consultoria de comunicação focada em assuntos de diversidade e inclusão para médias e grandes empresas. Isso lá em 2019. E aí a gente apresentou um projeto muito legal, eu fiquei com toda a parte de pessoas com deficiência, então eu estudei muito, aí eu aprendi muito e falei, não, eu preciso, tipo, ir além, sabe? Não dá para parar aqui. Então, aí logo no comecinho de 2020, eu apresentei, entreguei meu TCC no final de 2019, me formei, é um orgulho muito grande para mim esse TCC, eu sempre me acho muito. bom, aí no começo de 2020, eu falei, bom, eu preciso ir além, eu quero estudar e aprender sobre mulheres com deficiência, aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu falei, vou procurar um coletivo de mulheres com deficiência, comecei a pesquisar, 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 e encontrei o coletivo que eu faço parte hoje, que é o coletivo feminista Ellen Keller, e lá eu aprendi muito, conheci muitas mulheres muito incríveis e aí com a questão da internet, né, de produzir conteúdo e tal, eu percebi que nós sempre tivemos voz, né, esse papo de, eu não sou muito dessa galera que fala, ai, vamos dar voz, porque eu acho que voz a gente tem, a gente sempre tem, a gente sempre pode falar com a nossa comunidade, com as pessoas que, que vivem com a gente e tal, a gente sempre pode desconstruir ali, fazer um papelzinho de formiguinha, é muito difícil, é muito trabalhoso, com certeza, mas é muito importante, mas quando você tem algum tipo de relevância, principalmente na internet, tem seguidores e tal, toda essa coisa, você consegue ecoar a sua voz, então a sua voz chega em outros lugares, né, tipo, a minha voz chega em, chega no Nordeste, a minha voz chega no Norte do país, que eu nunca visitei, minha voz chega no Sul, minha voz não chega só aqui no meu bairro, nas pessoas que eu conheço. Bia, você travou? Bia! Eu! Felizmente, um papo extremamente bom, caso não dê pra voltar. Voltou? Oi! Voltou, foi a minha internet que caiu? Voltou! Iiu! Oi, voltou, perdão! Onde a gente estava? Não sei que parte você parou de me ouvir. Eu parei de te ouvir, você estava falando sobre você, que vocês sempre tiveram voz, que a gente sempre teve voz, e que a voz ecoava quando a gente tinha, quando você, no caso, tem uma, ganhou uma visibilidade maior. Sim. Então, porque agora minha voz não chega só nas pessoas aqui do meu bairro, das pessoas que eu conheço, sabe? A minha voz chega em gente que eu nunca vi na minha vida. A minha voz chega em outros países, a minha voz chega em outros estados, a minha voz chega em outros núcleos, que eu nunca achei que chegaria. Então, acho que essa é a grande questão da internet, sabe? Dessa questão de influência, de criação de conteúdo. eu não estou na internet para ficar famosa, para, nossa, ganhar dinheiro, ficar milionária, tipo, eu estou na internet porque o meu propósito, ele é sobre justiça social, sabe? O meu propósito é sobre emancipação das pessoas com deficiência, principalmente das mulheres com deficiência. O meu propósito não é fama, sabe? A fama pode ser uma consequência e tudo bem. Eu sou leonina, eu queria muito ser famosa, mas... Também sou. Mentira, eu amo! Juro! 21 de agosto, amor, eu sou 21 de julho. Leonina. Então, assim, se a fama vier, pô, legal, vou ficar muito feliz. Se o dinheiro vier junto, nossa senhora, Deus é top, demais. Mas, assim, não é o meu principal foco, sabe? O meu foco é justiça social, emancipação das pessoas e principalmente das mulheres com deficiência. É sobre isso. Aquele meme, né? É sobre isso. E acaba, frases motivacionais. É... Mas é verdade. Então, assim, eu quero que a minha voz ecoe o máximo que der, eu quero coar outras vozes, enfim. Porque só assim, né? Porque eu falei logo no começo, só assim a gente consegue fazer com que as pessoas se livrem desse sentimento de dó e passem a se responsabilizar pela exclusão e pela discriminação e pela falta de acessibilidade, pela exclusão e discriminação das pessoas com deficiência e pela falta de acessibilidade, né? Precisa haver uma responsabilização e a responsabilidade é do Estado, sim, mas ela também é da sociedade. Só as pessoas com deficiência sozinhas, é tipo aquele papo de o mandorinha só não faz verão. Então, não faz. As pessoas com deficiência sozinhas, talvez a gente nunca consiga alcançar determinados espaços, mas quando as pessoas sem deficiência se juntam com a gente, a força é muito maior. E aí, aquele papo de as pessoas sem deficiência vão tomar o lugar de fala das pessoas com deficiência. Há uma grande diferença entre você tomar o lugar de fala de alguém e você ajudar com que a voz dessa pessoa chegue a algum lugar. Há uma grande diferença. Então, a ideia é essa, que as pessoas sem deficiência possam ajudar a ecoar nossas vozes e que as nossas vozes cheguem no máximo de lugares possíveis para que ali no nosso trabalho, no dia a dia, a gente consiga fazer pressões sociais para transformações nas questões de acessibilidade, todos os tipos de acessibilidade e que também as pessoas com deficiência possam ser incluídas dentro da sociedade, né? Porque não há possibilidade de a gente viver um Estado democrático sem acessibilidade, né? E acessibilidade é sobre inclusão. Então, é isso, assim, não tem muito, não, a discussão ela é muito importante, esses assuntos são muito importantes, mas parece muito distante da realidade das pessoas, sabe? Tipo, ai, não, eu nem conheço ninguém com deficiência, ai, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Tipo, não é tão difícil, assim, você chegar no lugar e ver que só tem escada e falar, tipo, oh, e aí, galera, tem uma rampa, um elevador, um negócio assim? Não é muito difícil você chegar num restaurante e ver que aquele cardápio não tem braile ou que ele não tem um QR Code que possa ser escaneado e que a pessoa com deficiência visual possa ouvir o cardápio? Não é muito difícil você perceber que a maior parte da população brasileira, inclusive eu, não fala libras, né? Não é muito difícil a gente perceber isso. Então, a gente precisa se responsabilizar pela exclusão e pela discriminação das pessoas com deficiência e, consequentemente, pela falta de acessibilidade. Porque a culpa não é da pessoa com deficiência, né? A culpa é das pessoas sem deficiência que criaram essa estrutura. Assim como a culpa das mulheres viverem machismo, misoginia, patriarcado e n opressões não é das mulheres, é dos homens. Assim como o racismo não é culpa das pessoas pretas, é culpa da gente que é branco. Então, assim, no meu caso, né? Eu que sou branca. Então, tipo, a culpa é minha. Então, todo dia eu faço meu trabalhinho de formiguinha e tento desconstruir o racismo aqui dentro da minha casa, na minha família, com os meus amigos, né? Eu falo, tipo, gente, isso aqui é racista, gente, não vou me fazer mais isso porque isso aqui é preconceito, né? Eu não julgo as pessoas pela cor da pele delas, pela roupa que elas estão usando, por como, o que elas estão fazendo. Tipo, ah, porque a gente vê uma pessoa preta andando na rua e, ai, nossa, bandido, né? Tipo, um estereótipo completamente racista. Não, eu procuro desconstruir isso todos os dias. dentro da minha cabeça e também para as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, é esse trabalhinho de formiguinha que um vai contagiando o outro, né? Em algum momento a gente alcança uma transformação social. Porque, não parece, né? Muitas vezes parece que a gente vive em mil e seiscentos, né? Com a realidade que a gente vive hoje no Brasil. Mas, assim, é... numa realidade um pouquinho melhor do que a gente vive hoje, o nosso trabalho de formiguinha há de chegar a algum lugar muito melhor do que esse que a gente vive hoje. Realmente, se cada um fizesse esse trabalho de formiguinha que você diz, a gente conseguiria fazer com que o mundo fosse bem melhor. Não tem outra forma de falar a não ser dizer que ele seria totalmente melhor ao ter a equidade, ao entender que a cor, que a sexualidade, que... É... Requisitos que não são culpa da pessoa, requisitos que não foi uma escolha e mesmo que tenha sido. Sim. E daí... É isso não... Não deixar que isso oprima ou que isso exclua. e realmente é um trabalho que a gente deveria fazer o dia inteiro. Não o dia inteiro, mas sempre que possível. Porque acontece que a gente passa muito pano pra amigos, a gente passa muito pano pra pessoas da família que são mais velhas, porque a gente entende que seria uma falta de desrespeito ou que aquele amigo seu vai ficar chateado com você, vai ficar bravo, não vai mesmo querer olhar na sua cara. Mas pelo menos eu vejo que não acho que seja uma falta de respeito você falar pra alguém mais velho olha, isso não é certo. Até porque querendo ou não, eles viveram numa realidade meio que diferente, então a gente pode ajudar eles a se atualizar e entender que aquilo ali na época deles talvez tudo bem falar, talvez tudo bem, talvez fosse aceito, mas que nessa época a gente não pode aceitar, a gente não quer mais aceitar porque é inaceitável, não é uma coisa aceitável e a gente não quer mais se calar sobre isso e ser inaceitável. E você disse bastante como seus amigos foram bem... Pera, só um comentário sobre isso é que racismo e homofobia é crime, então assim, meu anjo, você gostando ou não, você sendo mais velha ou não, a minha avó tem 88 anos e conviveu e me respeita, conviveu comigo com a minha ex-namorada, me respeita como indivíduo, se ela concorda, se ela aceita, tipo, se ela gosta, não me interessa, ela é o amor da minha vida e ela me respeita e é isso que importa. Então assim, racismo e LGBTfobia é crime no Brasil, então, você gostando ou não, o mínimo que você pode fazer é respeitar, porque se você desrespeitar, você pode ser, você pode estar cometendo um crime, então fica com Deus. perfeito. Estresse, do nada, eu estou tipo kkk, e aí eu, do nada, me estressar. Ai, mas são coisas que às vezes a gente tem que agir com uma certa agressividade, porque parece que falar bonitinho assim, não gente, olha, não faz isso porque isso é racismo ou isso é LGBT, opa, homofobia, LGBTfobia, às vezes eu travo, perdão, parece que não entra, parece que a gente está falando para uma criança que ela não pode pôr a mão na tomada, ela não vai escutar, assim, então às vezes a gente acaba tendo essa abordagem um pouco mais tipo, olha, é crime, assim você entende, assim você não vai fazer, mas voltando àquele assunto, você falou bastante como seus amigos eles te apoiaram sempre, eles sempre foram meio receptivos, e isso é algo muito bom, eu fico muito feliz em ouvir esse tipo de coisa, porque mostra que a nossa geração, tanto a sua quanto a minha, que acaba sendo uma geração um pouquinho diferente, assim, não tanto, mas um pouco, ela está mudando, ela está fazendo alguma diferença, ela já não é mais aquela geração totalmente incubada, que passa pano para tudo, que vive calado, que quem é de um grupo menor, de um grupo excluído, se exclui, por exemplo, a gente que é do LGBT, se exclui, ou alguém que seja negro, se sinta inferior, a gente já não aceita mais essas coisas, isso é realmente muito bom, mostra que se a gente continuar assim, a gente vai conseguir um futuro aonde a gente pensando longe, mas pensando de uma forma boa, a gente vai conseguir, quem sabe, um dia, espero muito, acabar com tudo isso de ruim, tudo isso que exclui, tudo isso que não dá os nossos direitos, porque é direito de todo mundo ser quem é, não é? E é, chega a ser ridículo dizer o contrário, mas fala um pouco sobre a sua faculdade, como foi a experiência de fazer uma faculdade? Uma pergunta de uma menina que vai entrar, assim, daqui a algum tempinho, assim. eu passei a vida inteira achando que eu ia fazer medicina, mas aí eu, quando tava chegando no ensino médio, aquele papo de, como é que chama? Aquele teste vocacional, aí eu comecei a fazer vários testes vocacionais e tal, e aí começou a dar economia, aí dava economia em todos os negócios que eu fazia, aí eu fiquei, putz, se tá dando no teste, talvez eu deva fazer economia, né? Porque eu sempre, a minha matéria favorita na escola era biologia, depois era matemática, mas eu odiava física e química, e, mas eu odiava também história, filosofia, sociologia, odiava tudo, eu gostava de geografia e gramática, não gostava de literatura, mas eu amava biologia e matemática, beleza? 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 Aí, esses papos de teste vocacional e tal, até que chegou um momento que eu comecei a pesquisar sobre áreas da comunicação, porque eu falei, meu, será que eu quero fazer economia? Porque economia é uma área de humanas, né? É a área de humanas mais exata que tem, mas ainda é uma área de humanas. E aí eu, tipo, mano, será que eu quero fazer economia? Eu não me vejo muito trabalhando no mercado financeiro. aí eu fiquei, tipo, pra fazer medicina eu vou ter que estudar muito e eu não quero estudar muito, eu sou meio preguiçosa e tal, eu não quero estudar muito. Aí eu peguei e comecei a ver, tipo, áreas da comunicação. Aí eu só via coisas, jornalismo, publicidade, jornalismo, publicidade, jornalismo, publicidade, aí eu, ai, eu não me interesso muito por jornalismo, tipo, eu gosto de aparecer, eu sou leonina, sabe? Tipo, mas eu não quero, tipo, trabalhar com jornalismo televisivo, eu não vejo muito, mas jornalismo até que eu gostava mais. Aí publicidade, nossa, eu ficava, ai, gente, muito chato. Não gosto desse negócio de, tipo, peça publicitária, eu não sou muito criativa e tal, aí eu ficava, tipo, será que um dia eu vou encontrar algo que eu realmente goste? Aí um determinado dia eu tava na internet procurando coisas, profissões, e aí eu descobri essa tal de relações públicas, eu falei, nossa, tipo, é uma união de publicidade, jornalismo e outras áreas da comunicação, e eu falei, esse negócio aqui tem bem a ver comigo, hein? E aí eu falei, nossa, acho que eu vou tentar. E aí foi isso. Aí eu já tinha desistido de medicina, eu nem prestei vestibular pra medicina, nem pra nada, eu só prestei vestibular pra relações públicas. E eu também só prestei, eu sabia que eu não queria mudar de cidade, e aqui em São Paulo, a única universidade pública que tem relações públicas na capital é a USP. E eu fui visitar o campus com a escola, e eu não gostei, porque tinha muitas questões de acessibilidade, o campus é muito grande, eu não ia conseguir andar por tudo lá, enfim, e aí eu falei, bom, eu vou passar perrengue aqui, então eu não vou nem tentar. E aí, beleza, aí eu prestei duas faculdades particulares, que são menores, e que eu sabia que, tipo, eram mais tranquilas, pra eu ir e voltar de carro, pra, tipo, os lugares eram fáceis, de fácil acesso e tal, e é longe da minha casa, tipo, uns 15 quilômetros, eu não sei se você é daqui de São Paulo, não lembro, mas... não, sou, sou assim, sou da, sou de São Paulo, estado, assim, mas eu sou de Rio Claro, é, umas duas horas daí, de São Paulo. Eu conheço, aí, eu peguei, e falei, putz, 15 quilômetros, aqui em São Paulo, você demora uma hora, mais ou menos, pra chegar, né, aí eu falei, ah, bom, não é nosso, lugar mais longe, também não é, tipo, ah, beleza, e aí foi isso, aí eu prestei, passei, e foi isso, aí, tipo, na faculdade, eu, como eu falei, né, eu tive outras questões com acessibilidade e tal, é, mas é porque me colocaram num prédio, tinha dois, três prédios na minha faculdade, me colocaram numa unidade não acessível, sendo que as outras são acessíveis, tipo, bom, enfim, maior confusão, e aí tiveram outras tours, mas eu peguei, e fiz a faculdade muito bem, assim, fiz a faculdade muito de boas, eu gostava do curso, é, aprendi muito também, aprendi muito sobre questões sociais e tal, e foi bem, foi bem importante pra minha, pra minha formação como pessoa, sabe, eu exerci a profissão durante dois anos, é, como estagiária, e, numa grande multinacional, eu fui estagiária de marketing de uma marca, e depois, na mesma empresa, de, estagiária de marketing, de marketing digital, e, e foi muito importante, assim, foi muito legal, eu aprendi muito, e, e hoje, eu, querendo ou não, exerco a minha profissão ainda, né, como criadora de conteúdo, ainda exerço a minha profissão, então, foi mais ou menos isso, eu falei pra cá, no final, no final, tudo se conectou, sim, com certeza, foi, foi muito bom, assim, eu tive, relações públicas me trouxeram um panorama muito grande sobre comunicação, profissão, e, eu gosto bastante da profissão, me sinto feliz por ser formada, formada em relações públicas. Eu acho faculdade um negócio bem louco, né, porque, às vezes, você não faz ideia do que você quer fazer, e você fica anos e anos, meu Deus, não sei o que eu faço, e aí, do nada, surge uma coisa e você faz, e, às vezes, você tá decidida a vida inteira, você faz, e tranca, porque você não gosta. Sim, exatamente. Acho que esse é o maior medo, porque, eu, faz uns dois, três anos, que eu decidi que eu queria ser psicóloga, queria fazer psicóloga, psicólogia, e, até então, não desistir, é realmente um requisito que eu quero bastante, mas, morro de medo de entrar e falar assim, gente, não quero mais, mas, eu acho que, que isso é super comum, assim, não é um problema, né, então, bom, se você entrar e gostar, muito que bem, se você entrar e não gostar, também, parte para a próxima, né. Exato, até porque, a vida não acaba aqui, sabe, e, geralmente, mano, você tem que decidir o seu futuro, com 17, 18 anos, isso é muito, é muito precoce, então, se eu não tivesse gostado da faculdade, tipo, ah, eu olhei e falei, putz, nada a ver comigo, ah, e um beijo, tchau, tipo, vamos para a próxima, assim, então, acho que não é um problema, aí, que... a gente acaba tendo aquele negócio do tipo, ai, meu Deus, a gente tem que ter a vida feita em 18 anos, eu tenho que ter uma faculdade, e o que não tem nada a ver, né, é uma questão de números, porque em outros países, você vira maior de idade com 16, em outros 21, então, é literalmente uma questão de números, vai sim mudar algumas coisas, mas eu acho que a gente acaba dando muita importância, para, tipo, meu Deus, eu vou fazer 18 anos, eu preciso ter tudo pronto, preciso de uma vida boa, rápido, e aí, a gente desespera, o que é, acho que é a maior ansiedade das adolescentes de 16 anos. E é pior também, tipo, se desesperar, assim, sim, eu entendo que tem uma pressão social e tal, mas, quanto, porque às vezes a pressão nem é só nossa, né, tipo, sobre nós, é, tipo, a família, é, os amigos entrando na faculdade, tipo, e aí você fica demais, meu Deus, e eu, né, assim, aquela coisa, mas, putz, para mim, qualquer hora é hora, sabe, de você descobrir o que você gosta, enfim. Oi? Oi? Perdão, eles acabaram me ligando, eu não estava falando, só que agora é a hora. É, eu falei isso, eu falei que qualquer hora é hora, e, tipo, para fazer o que você gosta, então, tenha você 18, 30, 50, 90 anos, mano, vai na sua verdade. Sim, esses tempos eu vi uma moça, uma senhora, na verdade, ela já devia, acho que não lembro muito bem a idade dela, devia ter uns 60, 70, por aí, mas ela contava que ela sempre, mas o marido dela não gostava, e isso, tipo, ela acabou levando, e esquecendo, porque não, não tendo umas oportunidades, e o marido não gostava, e ele meio que dava umas proibidas, e aí, depois que ele chegou a falecer, ela, assim, com 70 anos, tem uma senhora, um modelo maravilhosa, é isso, com uma empresa, e acho que essa maior demonstração de que, a gente acaba vendo na internet, pessoas se formando, pessoas se formando, não, mas pessoas entrando na faculdade, aos 18, pessoas aos 20, conquistando várias coisas, e a gente fica nesse desespero de, meu Deus, e eu, mas acaba sendo algo que, a gente tem que entender que, o tempo é de cada um, e que não tem muito a ver, né, e que essa também, não é a realidade de todo mundo, né, então, tipo, pode ser a do fulano, mas é uma realidade muito difícil, né, e a meritocracia, é uma falácia, então, tipo, essa galera aí, ai, que com 20 anos, tá fazendo milhões, é, e fala, tipo, não, eu conquistei tudo sozinho, tá, bom, pra mim é uma grande mentira, né, pra mim a meritocracia é, uma falácia, então, eu não acredito, então, eu sou do time de que, sempre há tempo pra, buscar os seus sonhos, e fazer o que você gosta, se você tiver a oportunidade, com quantos anos você tiver, não, não acho que, eu acho que uma vida sem sonho, é uma vida perdida, então, é, tipo, sem sonhar e buscar, sabe, na possibilidade que você tiver, tipo, se a minha possibilidade hoje, é, pra alcançar meu sonho, fazer o podcast, então, a minha possibilidade hoje, é, pra alcançar meu sonho, fazer o podcast, e é isso que eu tô fazendo hoje, se amanhã, pra alcançar meu sonho, a possibilidade é, é, entrar na faculdade, e fazer, sei lá, que curso, beleza, vamos que vamos, vamos atrás, eu acho que não vale a pena a gente desistir, dos nossos sonhos, por, é, medo, ou, é, qualquer tipo de pressão, social, enfim. Realmente, é porque aquele negócio, de que até onde a gente sabe, a vida é uma só, então, antes que a gente, vai se acordando, é uma só, e, não dá pra simplesmente, esconder as vontades, né, é um negócio, faça, conhecimento, nunca é demais, então, talvez você faça uma faculdade, nunca use pra nada, mas, você tem aquilo lá, você fez porque você gostava, então, não foi algo perdido, e, uma pergunta, assim, que eu sempre faço, pra, pros convidadinhos, é, como você se imagina, daqui uns 10, 15 anos, assim? Rica, famosa, e morando em outro planeta, às vezes. Em Marte. Não, tô brincando, é, nossa, eu nunca sei responder essa pergunta, porque, eu não, não penso muito, a longo prazo, eu acho que, eu não sei se, se isso é uma realidade de várias pessoas com deficiência, eu não sei se isso é uma realidade de outras pessoas com deficiência, mas, eu nunca consegui pensar muito a longo prazo, porque eu não sei qual é a minha expectativa de vida, e, você pode estar, tipo, mano, o que que essa mina tá falando? Mas, a realidade é que, eu não sei até quando eu vou viver, tipo, uma pessoa, sem deficiência, uma pessoa, assim, que tem uma vida, minimamente comum, ela sabe que ela vai, tipo, que a média brasileira é, sei lá, 70 anos, enfim, enfim, ela vai viver provavelmente até essa idade, ok, beleza, se nada acontecer nesse ínterim, eu não sei até quando eu vou viver, então, assim, os meus planos, eles não são, muito a longo prazo, então, eu não sei, como que eu vou estar daqui 10 anos, eu espero que, bem, saudável, saudável, digo, as pessoas acham que saudabilidade tem a ver com, estar com menos deficiência, né, só que não é isso, é, tipo, é estar bem, é, é saudável emocionalmente, saudável psicologicamente, saudável fisicamente, é, dentro das possibilidades não ter quebrado nem nada mais, é, viver uma vida confortável, viver uma vida feliz, seja com, eu não acredito também que felicidade é eterna, né, mas, assim, que tenha momentos felizes e que, enfim, é, eu espero que com, que a minha família, todo mundo esteja bem, eu não tenho, tipo, sonhos, ai, nossa, eu quero ter uma casa, não sei aonde, eu quero ter um carro, não sei aonde, eu quero ter tantos milhões de seguidores, tipo, essas coisas, não, eu acho que vai muito sobre, o que eu tenho hoje, eu sou feliz com o que eu tenho hoje, nossa, puta, puta papo de coach, né, meu Deus, nossa, pera, vou até reformular o que eu tô falando, mas eu sou, eu tenho, eu acho que assim, a gente tem, óbvio, a gente pode sempre querer mais, e eu quero mais, mas, é importante também, estar confortável com o que a gente tem, dentro das possibilidades que a gente tem, então, é, é isso, assim, eu espero, é, estar mais descansada, eu espero ter que lutar menos, né, daqui a 10 anos, eu espero que as coisas estejam mais acessíveis, que a gente tenha mais justiça social, que as pessoas estejam, é, mais saudáveis, né, que a gente não tenha, é, governos genocidas, né, nem uma possível ditadura, eu espero que a gente tenha, é, governos que realmente se preocupem com a população, e com a realidade brasileira, né, que não é a realidade dos milionários, essa não é a realidade brasileira, é, então, assim, é isso que eu espero, não tenho, nossa, grandes sonhos, ou missões muito, concretas, as minhas missões são meio, às vezes soam até um pouco utópicas, porque eu não sei até que ponto isso pode acontecer, mas, de qualquer forma, eu estou fazendo o que eu posso, é, para, para chegar nesse lugar, e, estar bem, é, daqui a 10 anos, enfim. eu acho que essa questão de, do, do futuro em geral, compartilho com vocês, espero que até lá, as coisas realmente estejam, muito melhores, que a gente consiga continuar, mudando, e continuar, ecoando, as vozes, cada, cada vez mais, para que uma hora, ninguém consiga, de forma alguma, calar, e que uma hora, eles têm que fazer algo, a respeito, seja por vontade própria, ou seja, por, 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 encheção de saco, nossa, como alguns colocam, mas, a gente está com quase uma hora e meia, então, a gente vai encerrar, tudo bem para você, tem mais alguma coisa, que você gostaria de falar? Eu acho que só a última coisa, que eu quero falar, é agradecer a vocês, obrigado, gente, por terem me convidado, foi muito legal esse papo, eu gostei muito, eu falo mais que o amo da cobra, então, é, esse é o meu jeitinho, tá? Me sigam nas redes sociais, fazendo o próprio merchan, né? Arroba, leia, underline, Guilherme, em todas elas, no Spotify, para ouvir minhas músicas, no Instagram, para ver o Militano, no TikTok, para ver eu fazendo palhaçada, é, é isso. E, sobretudo, a última frase que eu queria dizer, é, que, não, há necessidade de cura, para pessoas com deficiência, o que a gente precisa, é de justiça social, e emancipação, então, assim, nada sobre nós, sem nós, e, pouco força e fé, que a gente está lutando, apenas por justiça, e emancipação, então, nada de cura, não desejem cura, para pessoas com deficiência, pessoas com deficiência, não tem, do que serem curadas, a gente só precisa, de emancipação, e justiça social, então, é isso, obrigado, gente. Maravilhosa, eu agradeço muito a você também, por ter aceitado, por, a conversa, por estar aqui, tudo mais, simplesmente maravilhoso, conversar com você, esse negócio de falar, olha, não sei como as pessoas me aguentam, porque eu também sou assim, falo, se é um assunto que eu sei, então, assim, que eu gosto de falar, meu Deus, não tem quem me cale, vai, eu ia, então, é normal, mas, é isso, gente, curtam o vidinho, compartilhem, e, tem muitos outros vídeos, no nosso canal, que é muito maravilhoso, caso você se interesse, também, e, peraí, deixa eu parar a gravação, beijinhos, beijo, ai, eu não sei,